Muito bem, agora nós vamos para o quarto tipo de prática que favorece a sua aprendizagem de longo prazo e que está presente na formação e no aprimoramento dos grandes experts. Muito bem, essa daqui é a prática de revisão espaçada. O que significa isso? Significa que, para que o conhecimento, a madureza, para que o conhecimento fique de forma permanente, realmente armazenado na sua memória, o nosso cérebro exige um espaçamento. Então está escrito ali, espaçamento para processamento e amadurecimento da nova aquisição por meio da realização de revisões de estudo. Mas essas revisões de estudo, elas não podem ser feitas no mesmo dia. Então o que é muito comum e o erro mais crasso e mais comum de todos os estudantes é estudar a mesma coisa 15 vezes na véspera da prova. Então o sujeito revia a matéria 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 vezes na véspera da prova. Isso não adianta. Quer dizer, adianta em termos. Muito provavelmente você vai conseguir fazer a sua prova no dia seguinte. É capaz até que você tire 10. Mas esse conhecimento não vai ficar armazenado. Por quê? Porque o cérebro precisa de tempo para processar, para amadurecer e para consolidar, para fixar esse conhecimento nas suas células nervosas, nas suas sinapses, nas suas conexões sinápticas. Então, você viu que eu risquei aqui, prática intensiva. Por que eu risquei? Porque isso aqui é o maior erro de todos. A maioria de nós acostumou-se a estudar na véspera da prova. Então é aquela história. 15 repetições da mesma coisa, da mesma matéria, na véspera da prova. Muito bem, você vai até tirar 10 na véspera da prova. Mas se você precisar desse conhecimento, lá na frente para um vestibular, ou lá na frente para um concurso público, ou lá na frente para uma prova profissional, seja lá o que for, você não vai conseguir lembrar. Tá bom? Porque essa revisão intensiva, essa prática intensiva de véspera de cobrança, de véspera de avaliação, ela é precária. Essa manutenção, essa aprendizagem, ela é provisória. Ela não é permanente. Então não tem jeito de você acreditar que só porque você estudou uma vez, ou estudou muitas vezes na véspera de uma avaliação, que essa matéria vai ficar aprendida para o resto da sua vida. Não. É muito pouco provável que isso aconteça. Então, o que nós estamos aprendendo é que nós precisamos criar uma espécie de organização do nosso estudo para que você, depois que você teve um primeiro contato com o conteúdo, você possa revisá-lo o mais rapidamente possível, de preferência até mesmo um prazo de 24 horas, depois num prazo de talvez 7 dias, depois mais ou menos 15 dias, depois mais ou menos um mês, depois aproximadamente uns 60 dias. Então, esse procedimento de você aumentar o espaço e fazer a revisão do estudo de algo que você já estudou, Então, isso é definitivamente o que vai promover uma aprendizagem definitiva. Só que, por um lado, também é um pouco complicado você conseguir fazer um calendário muito exato daquilo que você estudou semana passada, daquilo que você estudou hoje, daquilo que você vai estudar amanhã, daquilo que você vai estudar daqui a uma semana, e criar um calendário de revisão de 24 horas, de uma semana, de 15 dias, de 30 dias, de 60 dias. É muito complicado fazer isso. Então, vocês vão ver que eu criei aqui um modelo pra vocês de revisão dos estudos, que é muito eficiente, muito eficaz, e muito fácil de ser aplicado. Muito fácil de ser aplicado. Então, eu vou explicar pra vocês como que você faz a revisão dos estudos. Isso aqui está muito mais aprofundado dentro do método como estudar. Mas isso aqui já vai ajudar você a se preparar de uma forma muito mais madura, muito mais segura, pros seus estudos. Então, vamos criar aqui uma hipótese, tá bom? Então, na segunda-feira, você tem 120 minutos de estudos, duas horas de estudos. Então, como é que você vai organizar esse seu tempo de estudo? Esses 10 minutos iniciais, eu coloquei aqui entre parênteses, porque ele vai ter uma função só depois que você começar a revisar os estudos, tá? Mas imaginemos que essa aqui seja a primeira vez que você vai começar a estudar uma matéria qualquer. Vamos supor que você vai começar a estudar português, tá? Pode ser português, história, inglês, pode ser o que for. Pode ser violão, pode ser piano, pode ser o que for, não interessa. E pode ser até mesmo uma atividade física em certas situações. Então, nos 10 primeiros minutos iniciais, agora você começou, começou do começo, e pronto. Então, você vai fazer aqui esses 10 minutos, mais esses 45 aqui, talvez, né? Mais ou menos uns 50, 55 minutos de estudos. Aí depois você vai fazer o intervalo, vai fazer o intervalo, 5 minutos de intervalo. Aí você vai estudar mais 40 minutos, tá? Aqui, nada, nenhum desses números aqui são números muito fixos. Se você não consegue estudar 2 horas, você pode diminuir pra 60 minutos. Então, isso aqui é só um exercício, digamos, ficcional, mas que pode ser um exercício prático com relação a qualquer uma das suas matérias. Então, 40 minutos de estudos, e agora, 5 minutos de intervalo. Professor, o que eu faço nesses 5 minutos de intervalo? Levanta, vai no banheiro, vai tomar água, faz uma flexão de braço, faz umas abdominais, vai molhar o jardim, vai brincar com o cachorro, você pode fazer o que você quiser. Você tem que fazer algo diferente do seu estudo. E de preferência, que envolva algum tipo de movimento, e que você tire a bunda da cadeira, para aumentar e melhorar a sua circulação. Enfim, faz esses signos de intervalo. Aí, pronto. Aqui começa a mágica. 15 minutos de revisão de saída. Então, é isso aqui, ó. Então, esta é a revisão de saída. Aqui eu também chamo de revisão de recuperação. Então, esse aqui é um dos momentos mais importantes do estudo, porque nesse momento, você vai fazer um esforço mental para recuperar tudo isso que foi estudado. Tá bom? Então, sem esse esforço mental, sem esse esforço de arrancar, de puxar da sua memória, não tem aprendizagem, e a aprendizagem é muito precária. Por quê? Porque a aprendizagem vai precisar ser um processo ativo. Quando você está treinando um esporte, se você está, por exemplo, treinando arremesso de basquete, é óbvio que isso não tem como ser de outra forma, senão de forma ativa. Mas quando você está mexendo com o seu cérebro, você muitas vezes não percebe que só ler é mais passivo do que ativo. Então, como que você faz uma atividade mental, uma atividade da sua memória, de forma ativa? tentando buscar aquilo que você acabou de aprender sem o recurso ou sem a muleta das anotações. Não significa que você não deve fazer anotações. Você deve fazer anotações. Por quê? Porque na hora que você não conseguir recuperar, porque na hora que você não conseguir recuperar com o seu esforço próprio, aí você vai recorrer para as suas anotações. Pode ser que essas anotações sejam manuscritas, pode ser que sejam no computador, pode ser que sejam no celular, pode ser que for, não interessa. Pode ser que você tenha apenas rabiscado o livro, anotado, achurado o seu livro, não interessa quais foram as formas de anotação. A gente tem também lá um módulo todo, ele explicando como fazer anotações. Mas não é o caso de tratar disso agora. O importante é que a revisão de saída tem que ser uma tentativa de recuperação de todo o conteúdo estudado sem o uso das anotações. Sem o uso de nenhum recurso exterior que possa ajudá-lo. Você tem que, portanto, tentar relembrar. Não conseguiu, aí tudo bem. Aí você vai recorrer, vai pedir socorro para as anotações. Então, nós vamos para terça-feira. Na terça-feira você não vai estudar português. Mas vamos supor que na quarta-feira você vai ter, de novo, um período de 120 minutos de estudo de português. Então, olha só. Lembra que na tela anterior, aqueles 10 minutos, eles estavam dentro de parênteses? Porque era o nosso exercício ficcional aqui, era o primeiro momento de estudo. Agora, na quarta-feira, quando você vai para o seu segundo período de estudo de português, esses 10 minutos aqui, eles são mágicos. Eles são absolutamente fundamentais. Por quê? Porque é aqui que você vai fazer a revisão de entrada. É a revisão de entrada. Então, é a primeira revisão daquele conteúdo que você estudou na segunda-feira. Então, nesse comecinho aqui do período de estudo, nesse comecinho aqui, o que você vai fazer? Você simplesmente vai tentar fazer a mesma coisa que você fez lá no fim do período da segunda-feira. Então, nesse período aqui da quarta, você vai tentar relembrar, vai tentar fazer um esforço mental, para relembrar tudo aquilo que você estudou no período anterior. Então, isso aqui é fundamental. Se você simplesmente só pega e relê as suas anotações, não vai funcionar. Ou se funcionar, o resultado vai ser muito, muito insignificante. Então, o que importa é que você faça o esforço de recuperar. Porque quanto maior a intensidade da recuperação, maior é o grau de fixação e de permanência daquele conteúdo que você estudou. Tá bom? Então, olha lá. 10 minutos. Só 10 minutos para você revisar o que você estudou na segunda-feira passada. Aí você vai ter mais 45 minutos de estudos. Aí você vai fazer de novo o intervalo. Veja, gente. Esses 45 minutos aqui, eles não são rígidos. Você pode fazer com 30 minutos. 10 minutos mais 30. 10 minutos mais 25. Você tem que saber, perceber qual é o seu nível de cansaço aqui. O que é importante com relação ao intervalo é que você não espere você se esgotar para você depois parar. Porque se você chegar no nível do esgotamento mental, aí 5 minutos não vão ser suficientes. Então, se você consegue estudar até 30 minutos, por exemplo, já é mais do que suficiente. Estudou 30 minutos, faz os seus 5 minutos de descanso, recupera as forças antes de estar exaurido, antes de estar exausto, antes de estar esgotado, e retoma depois desse pequeno intervalo. Muito bem. Mais 40 minutos de estudos, e aí, de novo, o intervalo, e finalmente a revisão de saída. Então, aqui, de novo, a revisão de saída. Então, agora, o que você vai fazer? Você, na quarta-feira, você vai rever, antes de acabar, antes de fechar o caderno, antes de passar para uma outra atividade, você vai rever tudo o que você estudou aqui. Mas, você pode fazer isso aqui também. Deixa eu apagar isso aqui. Você pode fazer a revisão de tudo isso aqui, incluindo os 10 primeiros minutos. Então, você tem que tentar perceber qual foi aquilo que... Você tem que tentar perceber qual foi o conteúdo que ficou mais prejudicado, que você teve mais dificuldade para lembrar. E, a partir disso, você, nesses últimos 15 minutos, que pode ser 20, pode ser 25. Tudo depende da quantidade de conteúdo que você aprendeu aqui. Depois, eu vou colocar uma tabelinha para vocês que vai ajudar a controlar ou a dividir esse tempo de forma mais precisa. O importante é que você entenda isso aqui. A primeira revisão, a revisão de entrada ou revisão de recuperação aqui. Então, é fundamental que, nesses 10 primeiros minutos, você faça essa revisão de entrada, essa primeira revisão, ou essa revisão de recuperação do período anterior. Aqui, você vai fazer a micro-revisão. No finalzinho do tempo de estudo, você vai fazer a micro-revisão, que é a revisão de saída, é a revisão de contenção. É a revisão para você não deixar que esse conteúdo aqui estudado, esse conteúdo novo, se perca. Então, é uma espécie de revisão de contenção. É de recuperação também, mas, como ela é muito próxima do conteúdo novo que você acabou de estudar, ela é quase que uma revisão imprópria, porque ela está muito próxima, muito próxima. E o que é decisivo, o que é definitivo, o que é fundamental, é que haja um espaço de tempo e que você faça um esforço para recuperar. Então, quando você está fazendo a revisão de saída, o seu esforço de recuperação não vai ser tão grande, porque, afinal de contas, você acabou de estudar isso aqui. É provável que você faça mais esforço aqui para relembrar o que você estudou na segunda-feira do que o esforço que você vai fazer aqui para relembrar o que você acabou de estudar. Mas não importa. Você precisa tentar fazer essa revisão para você conter o desperdício, para você tentar evitar que aquilo que você acabou de estudar se desmanche e se perca no meio de tantas matérias, de tantas coisas que você faz. Tá bom? Pois bem, vamos aqui apresentar um outro esquema aqui que é a mesma coisa. Aqui, ó. Então, na segunda-feira, aqui eu pus 60 minutos, mas tanto faz aqui. Aquilo já não importa isso. Então, na segunda-feira, você estudou, fez aqui a revisão de saída. A revisão de saída. A revisão de contenção. Na quarta-feira, no comecinho do estudo, na quarta-feira, você vai tentar recuperar tudo que você estudou na segunda-feira aqui. simples assim, tá? Aí, no finalzinho da quarta-feira aqui, você vai tentar fazer essa revisão de contenção para evitar que isso aqui se perca tão rapidamente. Na próxima segunda-feira, a mesma coisa. Esse comecinho do período de estudo aqui, você vai tentar revisar o que você estudou na quarta-feira. Eventualmente, pode ser que você possa até se esforçar para lembrar o que você estudou na outra segunda-feira passada. Então, com isso aqui, você vai criando um ritmo de revisão, você vai criando um comportamento de revisão que vai cada vez mais aprofundar a sua aprendizagem e dar mais fixação e mais permanência para o conteúdo que você está estudando. Enfim, aqui quarta, segunda, quarta-feira de novo. Mesma coisa, na quarta-feira aqui, no comecinho, os primeiros 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos, depende de quanto tempo você vai estudar, você faz a revisão da semana passada. Então, eu costumo falar que o abracadabra, a palavra mágica, é essa aqui, a aprendizagem está nas pontas. Esses são os dois momentos mais importantes do seu período de estudo, porque é aqui, nesses dois momentos, que ocorre a fixação. Quando você faz aqui esse processo de recuperação e quando você faz aqui esse processo de contenção. Então, eu digo aqui, brincando, de forma bem assim, redundante, que o segredo mais secreto de todos é exatamente esse aqui. A aprendizagem está nas pontas. A aprendizagem está nas pontas. Então, o que você tem que saber é isso aqui, sempre fazer isso. Sempre fazer isso. Então, o que muitas pessoas fazem é simplesmente emendar conteúdo novo em conteúdo novo. Então, você pega um livro, vai de 500 páginas, aí você vai da página 1 à página 50, depois da página 51, à página 100, depois da página 101, à página 150. Então, esse tipo de procedimento na leitura, no estudo, vai fazendo com que você vá perdendo as coisas que você estudou, que você leu nos dias anteriores. Então, eu comecei a ler um livro, fui até a página 30, por exemplo. Quando eu for reler, quando eu for reiniciar a leitura desse livro, então, antes de começar a releitura do livro, antes de reiniciar a leitura na página 31, o que eu faço? Eu tento lembrar o que foi que eu li da vez passada. Bom, eu estou lendo agora um livro chamado Neurônios da Leitura, de um neurocientista francês. Um livro excelente, mas também difícil. Então, o livro deve ter mais de 500 páginas. Se eu ler esse livro da página 1 até a página 500 direto, eu não vou lembrar quase nada. Então, por exemplo, hoje eu acabei na página 100. Então, o que eu faço? Eu tento relembrar, sem olhar para o livro, o que eu li nas últimas páginas. Então, vamos supor que eu tenha iniciado a leitura de um livro hoje, fui da página 1 até a página 30. Amanhã eu vou continuar a leitura desse livro. O que eu faço amanhã? Quando chegar amanhã, eu for reiniciar a leitura, ao invés de simplesmente começar a ler da página 31, eu tento relembrar o que eu li no dia anterior. O que eu aprendi da leitura do dia anterior, e tento arrancar da minha memória, puxar da minha memória aquilo que eu aprendi ontem. Tá bom? É óbvio que eu não vou lembrar de tudo. Então, aí o que eu faço? Aí eu volto, aí eu volto para as páginas, releio todas as marcações que eu fiz. Eu risquei, eu pintei, eu dobrei a página. Então, aí, olha só, isso aqui foi importante, eu não consegui lembrar hoje. Muito bem, aí hoje eu fui até a página 60, tá? Aí, amanhã eu vou reiniciar de novo na página 61, certo? Mas antes de reiniciar a leitura, eu de novo faço aquele exercício, bom, o que eu aprendi de mais importante com esse livro? Gente, isso demora alguns minutos, 5, 10 minutos, tá? E se eu não fizer isso, eu vou perder, talvez, as 30, 40 ou 50 horas que eu gastei lendo o livro, porque se eu não fizer isso, eu vou esquecer. E você vai ter aquela experiência que todo mundo tem. Pô, eu li o livro inteiro e não me lembro de nada. Olha aqui, então, olha só que desperdício de tempo, tá? Então, não adianta você fazer isso aqui, ó, é sempre estudar conteúdo novo, emendar conteúdo novo com conteúdo novo, emendar conteúdo novo com conteúdo novo. Isso não adianta, isso é falta de experiência, isso aqui é um leitor imaturo, é alguém que não percebeu ainda como se dá o processo, o próprio processo de aprendizagem. Então, vamos repetir aqui, ó, quando você for reiniciar qualquer tipo de estudo, qualquer, qualquer matéria, qualquer atividade, se você estiver tocando um instrumento, nos primeiros minutos, aqui nos primeiros minutos, tenta tocar aquilo que você estudou na semana passada, ou na última vez, ou na última sessão de estudos, tá? Então, revisão de entrada, primeira revisão, revisão de entrada, primeira revisão, força de recuperação, fixação do conteúdo antigo, tá? É importante que você saiba isso. Conteúdo novo, conteúdo novo, conteúdo novo, e depois, olha lá, então aqui, ó, aqui, esse aqui é o estudo intermediário, né? Aqui você está usando a força de recuperação, força de recuperação. Aqui nesse estudo intermediário, que é do conteúdo novo, você está usando a força de armazenamento, tá? Aí, finalmente, você vai para a revisão de saída, ou o que eu chamo de revisão zero, ou então o que eu chamo de revisão zero. Por que eu chamo de revisão zero? Porque é uma revisão quase imprópria, pelo que eu acabei de falar para vocês. Como eu estudei esse conteúdo agora, nesse instante, isso aqui está tudo muito fresco na minha cabeça, muito fresco na minha memória. Então, isso é bom, isso é ruim. É bom, porque você vai ter mais facilidade para lembrar, vai ter que fazer menos força, mas é ruim, porque também não é suficiente, tá? Por isso que você vai ter que, depois, no próximo período de estudo, reiniciar o seu próximo período de estudo, tentando relembrar. Então, aqui você faz uma espécie de força de armazenamento, e aqui é força de recuperação. Aqui é contenção do conteúdo recente, e aqui é fixação do conteúdo antigo. Vamos aqui passar para outra forma gráfica de entender isso aqui. Então, imagine que você tem aqui 60 minutos de estudo, ou uma hora e meia, ou duas horas, não importa. Então, a representação gráfica é da mesma seta. Primeira etapa, estudo inicial, fixação do conteúdo antigo, revisão de entrada, primeira revisão, força de recuperação. Então, você tem que se esforçar para tentar recuperar o que você estudou na vez passada. E aí vem aqui o estudo intermediário, que é o estudo do conteúdo novo. Estudo do conteúdo novo. Então, apresentação de conteúdo novo. Aqui não tem revisão, você está aprendendo isso aqui agora. Você vai fazer isso aqui, 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 eu coloquei quarta revisão, a não ser que você, nesse período aqui, você vá fazer exercícios. Pode ser que nessa sessão de estudos de uma hora, uma hora e meia, duas horas, você vá só fazer exercícios. Aí tudo bem. Aí é um período de estudo inteiro dedicado à revisão. E aí, no momento final, você vai, de novo, fazer a revisão, que é a revisão de contenção. Contenção do conteúdo recente. Então, aqui, estudo inicial, estudo final, conteúdo antigo, conteúdo recente. Que é esse conteúdo novo aqui agora, que acabou de entrar na sua cabeça, acabou de entrar na sua memória. Revisão de saída, ou revisão zero, é a mesma coisa, revisão de saída, revisão zero, força de armazenamento. Força de armazenamento, por quê? Porque é conteúdo novo. Tá? Agora, aqui tem essa tabela aqui, ó. Essa tabela pode te ajudar, no sentido de, esclarecer, como dividir o período de estudos. Então, aqui eu coloquei um período de, 120 minutos, 100 minutos, 90 minutos, 60 minutos, 30 minutos. Gente, se você tiver que estudar 91 minutos, 92, isso não tem problema nenhum. Tá bom? Aqui é só pra você ter uma noção. Então, a revisão de entrada, 25 minutos. Tá? Então, revisão de entrada, 25 minutos. Intervalo, 5 minutos. Mas, professor, eu só estudei 25 minutos, já vou descansar. Descansa. Tenho certeza, tenho certeza absoluta que você vai aproveitar mais o seu estudo fazendo esses intervalos, né, do que estudando 120 minutos. Porque se você estudar 120 minutos direto, o seu desempenho vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Tá? Agora, se você, se você faz esses intervalos, o que acontece? O seu desempenho vai caindo aqui, ó. Aqui não sei se vai aparecer, porque é vermelho, vai cair aqui. Depois, ao invés de continuar pra baixo, com o intervalo, quando você voltar, o seu desempenho tá aqui em cima de novo. O seu desempenho tá aqui em cima de novo. Né? Então, o que você faz? Você consegue manter o seu nível de desempenho sempre em um nível elevado. É melhor você fazer essa curva aqui, ó, e manter o seu estudo nesse nível aqui, tá? Aqui em cima, imaginando que essas curvas sejam curvas de um gráfico, do que começar aqui em 120 minutos, e ir caindo, 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 chegar aqui, você tá com um desempenho péssimo. Tá? Então, obedeçam a essa ideia do intervalo, porque o intervalo, ele melhora o seu desempenho ao longo do seu período de estudo. Pois bem, então, 25 minutos de revisão, de recuperação, do que você estudou no período anterior, 5 minutos de intervalo, mais 30 minutos agora de apreensão, né? De conteúdo novo, tá vendo aqui, ó, conteúdo novo. Mais 5 minutos de intervalo, mais 25 minutos de conteúdo novo, mais 5 minutos de intervalo, depois mais 25 minutos de revisão, disso tudo que você estudou aqui agora. Você pode incluir esse momento, inclusive aqui, ó, tá? Você pode, inclusive, revisar, você pode, inclusive, revisar o momento da revisão inicial. Você sempre, porque assim, você vai sempre empilhando revisão sobre revisão. Ah, professor, mas eu perco muito tempo. Não, você não perde tempo assim, tá? Esse modelo de empilhamento das revisões vai fazer com que você dê permanência ao seu estudo, àquele conteúdo que você aprendeu. 100 minutos, você vai estudar 1 hora e 40, mais ou menos, 20 minutos de revisão, 5 minutos de intervalo, 25 minutos de estudo, 5 minutos de intervalo, 20 minutos de estudo, 5 minutos de intervalo, mais 20 minutos de revisão, revisão de saída. Então, aqui, ó, aqui, ó, de novo, conteúdo antigo, tá? Então, o que é o conteúdo antigo? É aquilo que tem mais de 24 horas, tá? Conteúdo com mais de 24 horas. E o conteúdo recente é o conteúdo praticamente imediato, que você acabou de estudar. Então, aqui está o nosso mantra, né? O nosso mantra é esse aqui, ó, a aprendizagem está nas pontas, a aprendizagem está nas pontas, tá bom? Bom, 90 minutos, 15 minutos de revisão, de recuperação, revisão inicial, revisão de entrada, 5 minutos de intervalo, 25 de apreensão, 5 de intervalo, 20 de apreensão, 5 de intervalo, mais 15 minutos de revisão. Agora, nós temos aqui dois períodos menores, tá vendo? Dois períodos menores. Então, aqui, obviamente, eu diminuo os intervalos. Aqui eu coloquei 10 minutos de revisão, tá? Mais, sem intervalo aqui, mais 30 minutos de apreensão. 5 minutos de intervalo, e aí 15 minutos de revisão. Tá? Isso aqui são modelos ideais. Você, adotando qualquer um desses modelos aqui, você vai favorecer mais a sua aprendizagem. Agora, professor, eu tenho só 30 minutos. Bom, com 30 minutos, você não vai precisar fazer intervalo praticamente, tá? Mas a revisão é mandatória, a revisão é obrigatória. Revisão no começo e no final, tá? Depois, aqui no meio, os 20 minutos de estudos, mas, nas pontas, 5 minutos de revisão aqui, e 5 minutos de revisão aqui, tá? A mágica, a mágica da aprendizagem está aqui, ó. Está aqui, ó. Por que que a mágica está aqui? Porque, se você só fizer isso aqui, sem revisão, tudo isso aqui vai embora. Você vai perder isso aqui com muita rapidez. Então, não adianta. Aí, é tempo perdido. Tempo perdido. Muito bem. Então, ó lá. Revisão de entrada, força de recuperação. Tá vendo? Eu estou repetindo. Eu sei que eu estou sendo repetitivo. Mas, é justamente para você fixar isso aqui, tá? E colocar isso aqui em prática. Isso aqui não é conhecimento teórico. Isso aqui não é para ficar na sua cabeça, é, borbulhando. Isso aqui é para você aplicar. Se você não aplicar, não vai adiantar nada. Bom, isso aqui é um modelo muito simples. Isso aqui é um modelo muito simples, que foi criado por mim mesmo, para que você consiga fazer a revisão dos seus estudos. Agora, nós temos essa ferramenta aqui maravilhosa, que é o Anki. O Anki é um aplicativo que organiza a repetição espaçada de todo o conteúdo que você estudou. Ele tem uma espécie, ele tem na sua inteligência, um algoritmo que vai personalizando as suas repetições. Por quê? Porque ele usa aquela estrutura de flashcards, né? O que é essa estrutura de flashcards? Aquela estrutura muito antiga de você fazer um cartãozinho, colocar uma pergunta na frente do cartão, e no verso você coloca a resposta. Isso é um método muito antigo de se estudar. E também tem um certo grau de eficiência. Por quê? Porque vem a pergunta na frente, e você tem que fazer esse esforço mental de tentar responder antes de olhar a resposta. Então, o Anki tem uma série de recursos para você fazer esse tipo de estudo a partir de uma pergunta, a partir de uma imagem, a partir de um som, a partir do exercício de completar frases. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa, extremamente minuciosa, para quê? Para favorecer a repetição espaçada. Então, vamos supor que você fez um cartão X hoje. Fez um cartão. Você errou o cartão. Então, muito rapidamente, o Anki vai reapresentar esse cartão para você, até que você consiga dar a resposta correta. Ah, professor, como que o Anki sabe que eu respondi certo? Você vai falar. A pergunta está na frente, você vai dar a sua resposta mental, ou pode falar em voz alta também, vai conferir com o verso do cartão, e você vai falar para o Anki. Acertei ou errei? Então, você pode alimentar o algoritmo do Anki com quatro respostas possíveis. Errei, ou seja, se você errou, você, de fato, não sabe aquela resposta. Difícil, então pode ser que você saiba, mas tenha apresentado alguma dificuldade, está inseguro. Bom, algo assim, digamos, normal. E fácil, ou seja, você acertou e foi muito fácil. Então, o Anki vai entendendo como você está lidando com aquela resposta específica. Se está muito fácil, o que ele vai fazer? Ele vai repetir essa questão para você daqui a um tempo mais longo. Se está muito difícil, ou se você errou, o Anki vai colocar de novo essa questão para você o mais rapidamente possível. Percebe? Então, ele vai modulando a apresentação das perguntas e das respostas justamente em função do seu empenho. Então, é uma forma, assim, simplesmente genial de você estudar. Aqui, os meus dois filhos fazem o Anki todo santo dia. Seja para o vestibular, seja para a faculdade. Por quê? Porque eles perceberam que é uma ferramenta extremamente poderosa para você estudar. Além disso, então, tem aqui essa questão de você personalizar o algoritmo. Por exemplo, quando eu criei para você, quando eu apresentei para você esse meu modelo de revisão, é um modelo fácil de você aplicar. Muito fácil de você aplicar. Revisar todos os dias, no começo e no fim do período de cada estudo. Mas, para além disso, eu ainda coloco a segunda revisão, a terceira revisão e a quarta revisão que eu explico lá dentro do método como estudar. Mas é um modelo que eu estou, digamos, apresentando de forma homogeneizada para todas as pessoas. Mas que funciona. Funciona. Mas o Anki é a oitava maravilha do mundo aqui. Por quê? Porque ele personaliza a sua revisão, a minha revisão, a revisão dos meus filhos. E em função de cada conhecimento específico que você está sabendo ou não sabendo ou você está em um meio. De uma forma intermediária. Meio com dúvida, ainda um pouco, com uma fixação ainda pouco, um pouco, tanto quanto precária. Além disso, ele tem esse recurso de gamificar. Você vai fazendo pontos e você pode ver o seu score mundial. Então, você pode ver quantas vezes você revisou no dia, quantas vezes você revisou no mês e competir com os outros estudantes que estão fazendo revisões diárias. Além disso, tem o aspecto do conhecimento compartilhado. Por quê? Todos os cartões que são colocados no Anki eles são compartilhados. Então, você pode fazer os seus cartões, seus cartões pessoais, mas depois que você fizer os seus cartões pessoais, eles também estarão disponíveis para todos os usuários do Anki. para todos os estudantes que utilizam o Anki. E o Anki também é um software de open source, de fonte aberta, de código aberto. Então, há uma série de extensões, centenas, talvez até milhares de extensões, que permitem que você personalize o seu estudo. Então, você vai poder colocar não só textos, mas você vai poder colocar imagens, vai poder colocar sons. Então, Anki, Anki em japonês, significa memória. Então, é um aplicativo para te ajudar justamente na memorização e na aprendizagem. Ah, Fício, mas eu só vou decorar. Então, não. Eu sempre digo que aprendizagem é construção da memória. Não é para você decorar simplesmente de forma aleatória, sem sentido. Não. Se você não memorizou, você não aprendeu. Então, a memória é o coração da aprendizagem. Então, outro recurso também é o recurso da lista. Então, você pode, por exemplo, criar uma lista com, se eu não me engano, até 20 itens para, por exemplo, memorizar as etapas da progressão de uma doença. Ou então, as etapas de um processo biológico. Ou então, a lista dos últimos 20 presidentes do Brasil. Alguma coisa assim. Então, o Anki tem muitos recursos. E é só um aplicativo que você só precisa baixar lá na Apple Store ou no Google Play. E você também consegue trabalhar com ele no computador. Então, você consegue trabalhar com ele no seu computador e em qualquer outro dispositivo. Celular, tablet, coisa assim. Então, você sempre tem na sua mão um recurso extremamente poderoso para você estudar onde você quiser estudar. Muito bem. Então, por aqui, nós encerramos a parte da revisão espaçada. A revisão espaçada é fundamental, fundamental para o desenvolvimento de qualquer expertise. Você não tem nenhum grande músico, nenhum grande enxadrista, nenhum grande atleta, nenhum grande cientista que não tenha feito isso. Que não tenha revisado, 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 acumulado e empilhado memórias, empilhado repertórios. Não existe isso de você estudar uma coisa apenas uma vez e achar que você é o senhor absoluto e achar que você é o senhor absoluto que já tem domínio total a respeito daquela expertise, daquela habilidade ou daquele conhecimento específico. ou daquele conhecimento específico, até há um pouco mais que você é que é uma coisa para a gente deixar a sensação e ver que você é o senhor Obrigado.